521 é um número primo, sim ou não? E aí, o que você acha? Como você faria para resolver e determinar se 521 é primo ou não? Coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião, mas se você precisar, dá um pause nesse vídeo, pensa um pouco, escreva aqui a resposta que você encontrou. Meu nome é Gisele e eu já te convido a deixar o seu gostei, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações e a compartilhar esse vídeo. Vamos começar pensando no conceito de número primo. Número primo é aquele que é divisível apenas por um e por ele mesmo. Os outros números que possuem outros divisores, além do um e dele mesmo, são chamados de números compostos. Então, por exemplo, o número 2 é primo, porque ele tem os divisores 1 e ele mesmo. Inclusive, o número 2 é o único primo par. O próximo número primo é o número 3, porque o número 3 também só possui o 1 e o próprio 3 como divisores. Depois do 3 tem o 5 e depois do 5 o 7, depois do 7 o 11 e assim por diante. Mas como que a gente analisa se o número é ou não é primo? Por exemplo, o número 4 é divisível por 1, é divisível por 2 e é divisível por ele mesmo. Então, além do 1 e dele próprio, o 4 também tem o 2 como divisor. Então, o 4 não é primo, ele é um número composto. Mas dá pra gente pensar assim, né? Fazer de cabeça quando números são pequenos, mas quando são números grandes, como o caso desse exemplo aqui, 521. Como que eu vou descobrir os possíveis divisores de 521? Pra isso, existe um método que dá um pouquinho de trabalho, mas é um método que funciona. E consiste em, você vai dividir o número que você quer descobrir se é primo ou não, pelos primos que você conhece do menor pro maior, até encontrar o resto zero, porque se você dividiu e encontrou o resto zero, significa que o número é divisível por outro, além do 1 e dele próprio. E aí você já diz que ele não é primo. Ou então, até encontrar alguma conta onde o quociente seja menor que o divisor. E você vai entender isso aqui agora, porque nós vamos resolver essa questão dessa maneira. Então, vamos começar pelos números primos que nós conhecemos. Vou colocar os principais aqui. O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23. Vamos começar dividindo. Por 3, eu nem preciso fazer a conta. Eu já sei que não é, porque pra ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número que está na tabuada do 3. Ou seja, que seja divisível por 3. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 não está na tabuada do 3. Então, não é divisível por 3. Por 5, não é. Porque pra ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. E 521 termina com 1. Então, não é. Vamos começar, então, por 7. Porque por 7, tem que fazer a conta mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó, 521 e vou armar a conta dividindo por 7. 52 dividido por 7, 7, 7 vezes 7, 49, pra 52, 3. Abaixo 1. 31 por 7 vai dar 4. 4 vezes 7, 28, pra 31, sobra 3. O que aconteceu aqui? O quociente deu 74. É bem maior que o divisor, tá vendo? Então, eu tenho que continuar dividindo, ó, por 3 nós já vimos, por 5 nós já vimos, por 7 nós já vimos. Vamos agora por 11, por 13 e assim sucessivamente. Se em alguma dessas contas o resto der 0, é porque o número não é primo. Agora, se não der resto 0, eu só posso parar quando o quociente for menor que o divisor. Aí, eu posso afirmar que aquele número é primo, ok? Então, vamos pegar agora o 521 e vamos dividir por 11. 521 dividido por 11, 52. Eu vou abaixar aqui o 52, dividido por 11, dá 4. 4 vezes 11, 44, pra 52, 8. Abaixo 1. 81 por 11 vai dar 7. 7 vezes 11, 77. 77 pra 81, sobra 4. Então, tá vendo que o quociente ainda tá bem maior que o divisor? Seguimos firmes. Vamos dividir agora o 521 por 13. 521 por 13, eu abaixo 52. Por 13, dá 4. 4 vezes 13, 52. Pra 52, nada. Abaixo 1. 1 não dá pra dividir. Eu coloco um 0 aqui e termino a conta com o resto 1. Observe que o quociente ainda é maior que o divisor. Então, eu não posso parar. E sobrou resto 1. Então, vamos seguir. Dividindo agora pelo próximo primo, que é o 17. 521 dividido por 17. 52 por 17, dá 3. 3 vezes 17, dá 51. Pra 52, sobra 1. Abaixo 1. 11 dividido por 17, não dá. Então, eu coloco um 0 aqui e aparo a conta aqui. Sobrou o resto 11. E 30 é maior que 17. Então, eu não posso parar ainda. 1521 agora, vamos dividir pelo próximo primo, que é o 19. 52 por 19, dá 2. 2 vezes 19, 38. Para 52, 14. Abaixo 1. 141 por 19, vai dar 7. 7 vezes 19, dá 133. Pra 141, sobram 8. E aí, termino a conta com o resto 8. 27 ainda é maior, então, não posso parar. Vamos dividir agora por 23. 521 dividido por 23. 52 por 23, dá 2. 2 vezes 23, 46. Pra 52, sobram 6. Abaixo 1. 61 por 23, vai dar 2 de novo. 2 vezes 23, 46. Pra 61, sobram 15. E aí, não tem mais ninguém pra baixar. Sobrou o resto 15. Mas o que aconteceu agora, diferente das outras contas, é que o quociente está menor que o divisor, né? 22. Então, eu não preciso mais fazer conta. Eu paro por aqui e posso afirmar que sim. O 521 é um número primo. Bom, então eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.